Feliz aniversário. Eu sei que deve ser muito doloroso para a senhora falar sobre esse assunto. Mas eu quero falar. Eu quero fazer de tudo para que capturem aqueles dois homens. Ótimo. A senhora disse dois homens. Não me leve a mal, mas devido às suas limitações, como pode ter certeza de que eram realmente apenas dois homens? Olá, acho que o tenente ainda não nos apresentou. Eu sou o Tadio Silas. Mike Tadio. Tadio. Isso é muito bom. Não é um truque de salão. Não, claro que não. Me desculpe. A senhora ouviu pronunciarem algum nome? Eles disseram algo um ao outro que possa nos ajudar a identificá-los? Não, nada. Estamos investigando uma série de roubos ocorridos no ano passado. Eu não sei se está acompanhando esses casos. Talvez tenha lido nos jornais. Houve um casal morto no mês passado na área Federal Reis durante uma invasão. As circunstâncias são muito similares às ocorridas aqui esta noite. Acham que são crimes em série? Não estamos em condições de afirmar nada ainda. Eu digo apenas que as circunstâncias são bem aproximadas. Eu soube que estavam instalando o cofre. A senhora e o senhor Gordon tinham o hábito de manter altas quantias em casa? Não, não, não havia dinheiro nenhum. Eles o mataram por nada. Nós vimos uma vidraça quebrada. Foi assim que entraram? Eu me lembro de vidros quebrados. Vim se quebrando. Após o ataque, após eles terem amarrado a senhora, o levaram para a saleta? Não, não era uma saleta. Aquilo ia ser o escritório do Gordon. A senhora se lembra de mais alguma coisa? Alguma coisa como sons ou odores? Havia um som. Eles faziam um barulho como que elétrico de estalo. É, nós já sabemos que eles usaram um aparelhinho para atordoar e partir o seu marido. Coagir! Eles o torturaram! Eu não lamento muito ter que fazê-la passar por esse sofrimento, senhora. Quero que soube ligado. Havia... Havia mais uma coisa, esperem. Havia... Havia... Um cheiro horrível de dois. Eles tinham um cheiro horrível de... De morte. Um cheiro horrível de dois. Hum... 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 Obrigado.